Saudades 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 Não vai que louco mais Lembrança de alguém que foi infinito pra nunca mais Passado lembrança amada Pra quem no dia foi feliz Saudade de nunca se apaga Viva-se da triste Tenho a recordação de momentos da nossa alegria Hoje é sofrimento e cruel Nostalgia é o amor que eu tinha Que falta me faz Nas horas da minha agonia Nas noites que eu sonho com os beijos Seus numa lágrima fria Imploro a Deus pra que vivas em paz Nas horas da minha agonia Nas noites que eu sonho com os beijos Seus numa lágrima fria Imploro a Deus pra que vivas em paz Nas noites que eu sonho com os beijos Seus numa lágrima fria Nas noites que eu sonho com os beijos Legenda por Sônia Ruberti